Quanto você costuma gastar numa noite? Bebendo tranquilo R$150. Ah, sei lá, R$150 ou R$200? R$350. Quanto você pagou aí na garrafa de vodka? Sei lá, tranquilo falar, eu paguei R$300. Só que você rasga uns R$100 aí pra mim, rasga. Nossa, nossa. Deixa eu ver o que eu tenho aí, R$150. R$150.